Bom dia, segunda-feira, mais um vlog pra vocês aqui no canal Hoje é um dia que eu preciso fazer bastante coisinha, então já liguei a câmera, né? Já que vocês querem ver, vem comigo, vamos passar o dia aí comigo Tem bastante coisinha que eu quero fazer Quero ver se eu lavo os meus pincéis, porque tá só a graça de Jesus O ruim é que o tempo tá muito esquisito lá fora, ó Olha só, gente Tá chovendo muito essa semana E eu precisava tanto lavar os meus pincéis Porque ninguém merece, né? Ficar usando o pincel sujo Nossa, eu sempre começo o vlog aqui, agora que eu percebi E é isso, gente Essa semana vai ser uma semana muito corrida Quinta-feira vai acontecer uma coisa muito legal, muito legal Que eu vou compartilhar com vocês Eu só não consigo falar agora nesse primeiro vlog Mas fiquem tranquilos, que provavelmente semana que vem já vai vlog também E aí eu vou compartilhar com vocês E fica ligadinha lá no Instagram Que provavelmente eu já vou postando tudo lá Antecipado pra vocês Então eu preciso já me adiantar, né? Dar uma ajeitada Porque segunda-feira é brabo, né, gente? É muita coisa fora do lugar E eu vou trazer vocês comigo Então tem bastante baguncinha Eu vou mostrando pra vocês aí no decorrer do dia Então fica aqui comigo Vou começando arrumando essa cama O Caio já dobrou pra mim Logo cedo, né? E ele já dobrou E eu vou só forrar, né? Colocar, trocar esses lençóis Que hoje é dia de trocar Aí tem sapato aqui espalhado Do Cleito, da Karina Tem mantinha da boneca Cobertorzinho da boneca da Karina Aí o quarto deles, né, gente? Quarto de criança, né? O Caio já arrumou a cama dele A Karina acabou de acordar Então ela precisa arrumar a cama dela Ali tem brinquedo Aqui em cima tá bagunçadinho Ali tem a caixinha dela de boneca Aqui na sala Onde tá mais bagunçadinho Tem criança ali Fala bom dia Bom dia O Caio tá estudando Tem prova hoje, filho? Amanhã Amanhã Aí tem gato Tem brinquedo, né, Karina? Tem brinquedo ali Tem brinquedo ali Tem sofá todo bagunçado Essa é a minha casa, gente É a realidade Né? A cozinha tá mais ou menos bagunçadinha Mas assim, ó Tem a loucinha do café E é isso O banheiro também tá bagunçadinho E é isso, gente Nada que não seja de uma casa normal, né? Então vamos começar a organização aqui Sem chorar, sem reclamar Porque hoje é mais um dia que Deus nos deu Pra lutarmos e vencermos, né? Eu confesso pra vocês Quando chega a segunda-feira Parece que cai aquela enxurrada, né? De preocupação De tudo, né? A gente parece que a segunda-feira Concentra tudo o que a gente deixou De pensar no fim de semana Vamos ter fé em Deus Acreditar que tudo pode dar certo E que tudo vai dar certo Que Deus tá no controle de tudo E que aonde, né? Nós podemos fazer a nossa parte Nós vamos fazer Então nós vamos acreditar Nós vamos orar Nós vamos ter fé E nós vamos lutar E o resto Deus vai fazer por nós Então vamos começar a organização aí Porque o dia vai ser longo E o resto Deus vai fazer por nós 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 E o resto 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 vai fazer por nós Se inscreva no canal 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 E aí eu queria lavar meus pincéis Não pode pôr pra secar no sol Mas o tempo também não pode tá feio Tá meio Vai não vai, tá vendo Essa semana tá cruel Eu preciso até lavar roupa Acho que eu vou pôr uma máquina de roupa pra lavar E se ficar pronta Aí eu ponho Pra secar lá na cobertura Porque senão, né, gente Vai só juntando roupa E essa semana vai ser bem corrida Né, Nino? Fala oi, Nino Fala oi, meninas Eu tô tomando banho Eu adoro a cama da minha mãe Nino Oi, filho Tá tomando banho E é isso, gente Vou só esperar as crianças irem pra escola A gente já almoçou A gente já almoçou lá na minha mãe Porque ontem foi eleição Aí ela vota lá na Zona Norte E aí eu peguei E a gente fez almoço junto Então aí eu fiz lá na casa dela Que é maior E aí sobrou Aí a gente almoçou Aí eu vou ter que só fazer janta hoje Né, filha? Uhum Já bagunçou todo o seu cabelo Olha E aí ela conversa aqui É Só Jesus, vocês, né? Então agora eu vou esperar eles irem pra escola E vou ajeitar essa sala E quero ver se eu lavo os pincéis Vamos ver se vai dar certo ainda Fazer isso hoje Fazer isso hoje I've never seen Created all figured out wanna do this right There's no doubt in my mind Baby you're the one And tonight I am going all the way Mm Hum, hum, hum But when you touch my hand It all goes away The things I planned The things I would say Now I keep rambling on I sound so cliché What I am trying to do Is say I love you Ooh, 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 ooh And all the things that you do Ooh, ooh, ooh Sounds like a fool Cause when you touch my hand The words goes away What I am trying to do Is say I love you You don't know How I shiver inside Doesn't show But my nerves are inside out It's because You're not worth less than perfection Ooh, thought it was in my hands Now I'm all confused Turning gold into sand Don't know what you do to me I know you can take my breath away Yeah Cause when you touch my hand It all goes away The things I planned The things I would say Now I keep rambling on I sound so cliché What I am trying to do Is say I love you Ooh, 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 ooh And all the things that you do Ooh, ooh, ooh Sounds like a fool Cause when you touch my hand The words goes away What I am trying to do What I am trying to do Is let you know that when you touch my hand It all goes away It all goes away The things I planned The things I would say Now I keep rambling on I sound so cliché What I am trying to do Is say I love you Bom, gente, acabei de organizar a casa Né, então, ó Até que foi super rápido Hoje, ó 2h22 Fiz bastante coisa E olha que eu lavei o quintal todinho Escada e tudo Aí já tirei aqui frango Filé de frango pra janta Coloquei feijão de molho Lavei tudo Lavei a pia Aí já preparei as coisas aqui, ó Que eu vou lavar os pincéis de maquiagem Então aqui eu coloquei um pouquinho de água, ó Coloquei pra esquentar 40 segundos no microondas E coloquei um pouquinho de detergente de coco Geralmente eu uso aquele sabonete Aquele shampoo neutro da Johnson Sabe, aquele amarelinho Mas com sabão de coco resolve Eu tô sem ele, então vai ser ele mesmo E já peguei aqui a minha luvinha Essa luvinha é de forno Mas ela tem uns detalhezinhos aqui, ó Tá vendo, ó? E aí eu uso ela pra lavar pincel Aí já forrei aqui, ó Porque aí eu vou colocando os pincéis Já lavadinho e sequinho Aqui na sala também já tá tudo limpinho Passei só um sequito e um aspirador Aí tirei o pó ali por cima Só pra... Eu vou deixar pra limpar mesmo Tirar pó de verdade na quarta-feira E aí aqui, ó Já tá tudo limpinho Tudo organizadinho Aí dá uma sensação gostosa, né? Uma vontade de deitar Mas não Agora eu vou pegar meus pincéis aqui Separar o que é pincel O que é lápis Vou tirar aqui E vou lavar e já vou mostrar pra vocês Como que eu faço pra lavar meus pincéis Bom, gente Eu separei todos os pincéis aqui Que eu vou lavar Há quem diga que vai dizer Ai, você tem muito pincel Não tem problema, gente Eu uso tudo Eu lavo tudo O que importa é ser feliz E aí o que eu faço? Eu pego eles E coloco eles emborcadinhos Assim, ó Evitando molhar o cabinho Dentro dessa aguinha quente Com detergente Então eu vou pôr num por um Assim, ajeitadinho Evitando molhar o cabo O máximo que eu posso O que eu faço? Eu emborco eles assim E deixo mais ou menos uns Dois a cinco minutos, gente Só pra ele Soltar um pouco, sabe? Desengordurar Principalmente pincel de base, ó Esse aqui tá bem sujo, ó E aí facilita bastante Na hora de lavar, gente Fazendo assim E é importantíssimo Evitar molhar o cabo, tá? Senão estraga Bom, gente Já coloquei todos aqui, ó Aí eu vou deixar aqui Uns dois minutinhos Vou até subir eles pra cá Deixar aqui de molho, ó Evita molhar o cabinho É só eles mesmo, ó Tá vendo? Só a água, como vai ficando E é bom que essa água Esteja morninha Porque é mais fácil Pra desengordurar Então daqui a pouco Eu mostro pra vocês Como que eu lavo os pincéis Bom, gente Depois de três minutinhos Ali eles de molho Eu ponho aqui Essa luvinha Existe uma luva própria Pra lavar pincel Da Sigma Só que ela é caríssima, gente Caríssima mesmo Essa aqui Aquela de tirar a forma Do forno, sabe? Faz o mesmo efeito Vou dar só uma molhadinha O que que eu faço? Eu ponho um pouquinho Do detergente de coco aqui Pode ser o de coco Ou neutro Ou o shampoozinho Johnson's Tá? Aí o que que eu venho? Eu tiro um pouquinho do excesso Ó, tá vendo? E vou passando aqui Nessas ranhorias Aqui da Da luva Tá vendo? Em movimentos circulares Sem forçar muito a serda Pra também não estragar E é importantíssimo, gente O ideal é fazer isso aí Uma vez por mês No máximo Eu confesso pra vocês Que tem um tempinho Que eu não lavo os meus não Esperando o tempo firmar E se fica esperando Esperando Aí não firma Fica aí tudo sujo Aí pra enxáguar Ó, mesma coisa Você abre a forneira E vai passando assim, ó Como se estivesse lavando E aí ele enxágua bem Opa E aí você tira o excesso Da água assim E põe pra secar ali na toalha Que eu já mostro pra vocês Gente, aí eu vou lavando E vou colocando assim Ele emborcadinho pra baixo Só até eu terminar de lavar todos Aí depois eu coloco eles Deitadinhos pra secar Mas agora assim É só pra ir saindo a O excesso da água, né Se colocar deitadinho Pode ser que ele Fique com água acumulada Tá, eu vou fazendo um por um Gente, dá trabalho? Dá, mas Fazer o que? Tem que fazer, né? Agora eu vou pegar Esse outro de base, ó Tiro o excesso Movimentos circulares Até que esse não tá tão sujo Existe uma redinha da Macrylan Que vocês colocam depois que o pincel é lavado e tal Eu nunca usei não, gente Eu não tenho Mas eu nunca usei Meu pincel fica intacto, gente 90% dos meus pincéis são Macrylan E eu nunca tive problema Aí você enxágua Até você ver que saiu todo o sabão, ó Tá vendo, ó? Se você apertar assim, ó Opa! Esse aqui já tava soltinho O cabinho dele Ó Você vê que tá Não tem sabão E não tem maquiagem Agora eu vou colocar ela pra secar Música Música Esse como tá mais sujo, gente Eu tô fazendo o processo duas vezes Porque esse é um pincel de base, né? Então ele tende a sujar muito mais Então é legal lavar bem lavadinho, né? Pra não ter que depois Em menos do tempo necessário Ter que lavar de novo Tá vendo que ele ainda tá sujo? Pode se quiser Esse aqui como ele tem o cabo todo plástico Fica até mais fácil pra lavar Se quiser pode usar a mão também, ó Pra dar uma apertadinha Porque como é de base Entra a base dentro, né? Então suja mais Então é importante quanto lavar É na hora de enxaguar, tá, gente? Enxaguar direitinho Azeitinho Pra não ficar resíduo de sabão também Pra não interferir depois A sua maquiagem também Não te dá alergia Música Música Bom, gente, terminei Ó, coloquei eles tudo assim Emborcadinho Não tá forçando, tá? As cerdinhas deles Tá só apoiadinho assim, ó Pra a toalha já ir secando O excesso de água Ó, já deixei tudo limpinho aqui, ó Fica uma sujeira, né? Fica tudo marronzinho E, gente É muito rápido, tá? Então, assim Parece que vai demorar um tempão Eu não demorei nem meia hora São duas e cinquenta Eu comecei duas Praticamente duas e meia Vinte minutos Os de sombra Os de esfumar Dá pra lavar de quatro Cinco de uma vez, tá, gente? Então, é mais rapidinho O que dá mais trabalho mesmo São esses de base De pó Que eles são mais sujinhos E a gente usa com mais frequência, né? E aí eu vou deixar eles Assim, borcadinhos Uns dez minutinhos Só pra sair do excesso da água Aí depois eu vou colocar eles Lá na sacada Pra secar no vento Porque não tem sol, né? E o importante é não deixar no sol, tá, gente? Mesmo em dias de sol Tentar deixar na sombra A vantagem é que em dia de sol Seca muito mais rápido Então, assim, tipo Você lava de manhã à tarde Já tá seco Eu acho que agora vai demorar Porque eu vou pôr pra secar agora Eu creio que vai demorar aí Mais um dia e meio Ou mais Pra secar Porque o tempo tá meio nublado, né? Mas eu precisava muito, gente Lavar esses pincéis Ainda mais com o evento Que eu vou ter quinta-feira É quinta e sábado Então eu vou precisar usar eles Pra fazer uma make mais elaborada Então eu preferi deixar eles mais limpinhos Então eu vou deixar eles aqui E aí quando eu colocar eles lá na sacada Pra secar Eu mostro pra vocês Bom, gente Já coloquei os pincéis aqui fora Pra secar Coloquei aqui na mesinha da sacada, ó Porque aí mesmo se chover aqui É difícil molhar E aí aqui bate bastante vento, né? Então eu abri as cerdas deles assim Tirei o excesso com a toalha E coloquei aqui pra secar, gente Agora, né? Esperemos aí algumas horas Ou quem sabe um dia Ou um dia e meio Pra que eles sequem, ó Mas vocês podem ver que as cerdas deles, ó Continua intactas e Com a mesma texturinha, tá vendo, ó? Então com detergente é bom Porque desengordura muito mais rápido E não estraga E é isso, gente Deixa eu entrar aqui Falar com vocês E é isso, gente Eu vou finalizar esse vlog agora Porque eu já vou Tomar um banho Já são três Quase três horas Ou mais já E vou já editar esse vídeo Porque eu quero já que vai ao ar amanhã Pra vocês Assim, sabe? Um vlog mais em tempo real Tô tentando gravar e postar Já logo na sequência E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um dia aí atípico, né? Com o banheiro entupido Vocês nem chegaram a ver, né? Porque eu fui tentando Aí deu certo Aí eu acabei nem mostrando Mas ninguém merece, né? E lavei o pincel Dei um tapinha na casa E é isso Se vocês gostam desse tipo de vídeo Não esqueça de comentar De se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder mais nenhum E se você quer ver o nosso dia a dia Lá no Instagram É onde eu posto tudo Tudo antecipado Aí o que tá acontecendo por aqui Tá bom? Não se esqueça de deixar o like do amor Não se esqueça, hein? Tá bom? Até a próxima Fiquem com Deus Tchau, tchau I don't want nothing to do with you It's alright It's okay I don't need you anyway So